Oi, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Estão se cuidando. Bom, espero que estejam todos bem, tá? Eu vou fazer aqui meu almoço, aí eu dei uma olhadinha no que eu tinha na geladeira congelado e tinha esse restinho de frango aqui, que eu tinha feito até com quiaba ao molho, aí estava congelado, aí eu vou transformar numa galinhada de panela de pressão, tá? Vai ser bem rápido, porque o frango já está cozido, né? E aí eu já lavei aqui duas xícaras de arroz, tinha esse brócolis congelado, vou colocar também. E aqui são os temperinhos que eu vou usar, porque ele já está temperado, né? Então não precisa de mais nada. Só vou depois acertar o sal e depois que eu vou mostrar o processo aqui pra vocês, a água já está fervendo e em cinco minutos ele está pronto, tá bom? Aí eu mostro aqui tudo pra vocês. Bom, a água já está aqui fervendo, vou ligar aqui o fogo. Vou colocar a panela pra esquentar, vou fazendo a panela de pressão, como eu falei, que é bem rápido. Vou colocar aqui uma meia colherzinha de banha, porque eu gosto de cozinhar com banha de porco. Vou deixar essa banha esquentar, aí vou colocar aqui a... Colocar primeiramente a linguiça calabresa. Quando ela começar a fritar, aí eu coloco a cebola e o alho. Vamos só. A linguiça já está aqui fritinha, vou colocar aqui a cebola e o alho. Vou colocar aqui a cebola e o alho. Eu gosto de tomar esse cheirinho de cebola. A folgada é uma delícia, né? Vou deixar ela queimar aqui um pouco. Aí eu vou colocar uma colherzinha de açafrão. Vou colocar aqui uma colherzinha de açafrão, colherzinha de café. Então eu vou colocar aqui o pimentão. Aí o próximo é o frango. O frango. Deixar ele refogar só um pouco, ele pegar esse temperinho aqui. É um cheiro maravilhoso. Porque ele já estava bem temperado. Então eu vou colocar aqui o tomate. Vou colocar o brócolis. Vai ficar de vinho, hein? Agora eu coloco o arroz. E a água já está ferventa. Vou colocar aqui. Vou colocar o cheiro verde. Eu sempre deixo o cheiro verde congelado. Meia colherzinha de páprica. Ó, meia. Não está cheia, está meia. Vou colocar aqui também. Uma colherzinha, meia colherzinha de sal, para desidratar. Agora a gente colocar o sal. Colocar uma colherzinha de sal. E agora eu vou colocar a água. Aí eu vou fechar a panela, deixar ela na pressão cinco minutos. Quando ela fizer aquele barulhinho da pressão, aí você conta cinco minutos. Aí depois de cinco minutos, pode desligar e deixar a pressão sair naturalmente. A água a gente coloca até acima do arroz um pouco só. Fica bem soltinho. Pronto. Pronto, é só isso. Simplesmente isso. Olha. Agora eu vou tampar aqui na pressão. Depois eu volto. Já comi ele prontinho. Meus amores, já se passaram cinco minutos. Agora eu vou aqui abrir, para ver como é que ficou essa gostosura. Olhem. Soltinho. Vou colocar no atravesso, para vocês verem melhor, tá? Ó. Vêem que delícia? Muito rápido e gostoso. Fácil. Pessoal, olhem só que lindo que ficou. E tá um cheiro maravilhoso. Ó. Tá vendo como uma comida que sobra, transforma em outra? Você pode fazer outra comida gostosa. Tá vendo? A galinhada ficou maravilhosa. Com a saladinha, pronto. O almoço tá pronto. Vocês estão servidos. Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês, tá? Fica muito bom, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar meus vídeos, tá bom? Obrigada e um abraço. Tchau, 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 tchau.